Você trabalha muito? Não, não trabalho muito. Participei de duas séries recentemente. Não tô bem financeiramente. Não tenho estabilidade financeira. Sou um artista brasileiro comum, que fez sucesso quando era criança. Então, adolescente para adulto, até os 23 anos foi tudo ótimo. E dos 23 anos até agora, as coisas oscilaram muito. Foi mais baixos do que altos. Então, depois da pandemia de 2020 para cá, a pandemia foi bem difícil para mim financeiramente. E eu sou bem sincero. Eu nunca escondi isso de ninguém que eu passei por anos bem difíceis na minha vida, na minha carreira.